Se atuindo, inicia-se o questionamento. Olá, o volume histórico de mais de 600 milímetros de chuvas registrado no último fim de semana, lá que deixou um rastro de morte e destruição em São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilha Bela e Ubatuba, no litoral norte paulista, provocado por um fenômeno climático potencializado pela mudança climática, traz várias reflexões. Até amanhã, nesta sexta-feira, já são mais de 50 mortes e as buscas continuam por desaparecidos em São Sebastião. Cerca de 2.251 pessoas estão desalojadas e outras 1.815 desabrigadas na região. Em Campinas, janeiro também foi marcado por um alto índice de chuvas, o que ocasionou um decreto emergencial por conta de queda de pontes, centenas de árvores e até mortes. Diante disso, o questão de ordem de hoje discute. Como pensar as cidades na prevenção desses fenômenos da natureza? Qual é a responsabilidade de todos diante desses acontecimentos? Como se preparar a como se prevenir? É o que vamos tentar responder no nosso programa com a participação agora dos vereadores, Jorge Schneider, que é o presidente da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara Municipal de Campinas, também com o vereador Major Jaime, e também nós contamos ainda, olha, com o tenente Pedro Henrique Borges, que já está no nosso estúdio daqui a pouco, já fala aqui com a gente também, e conectados conosco, nós temos aí a pesquisadora e meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a Ana Ávila. A gente começa aqui dando as boas-vindas aos vereadores, e já perguntando, vereadores, nesse primeiro momento, o que aconteceu em Campinas, o que está acontecendo ainda, a gente está numa situação agora de, digamos que, tentar minimizar e ver como tudo pode ser feito, a gente vai desenrolar isso durante o programa, qual é a maior preocupação quando a gente vê tudo isso acontecendo, vocês sendo homens públicos legisladores? Sejam bem-vindos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mina, boa tarde a todos, boa tarde ao meu companheiro, meu irmão. Boa tarde. Major Jaime. Eu tenho um irmão que chama Jaime também, viu? É, legal, muito bom. Mas é motivo de muita preocupação. Nós, nesse mandato, é engraçado, né? Nós tivemos que aprender a conviver com uma pandemia, que jamais pensávamos que poderíamos ter que conviver com uma pandemia. E agora temos que conviver também com essas mudanças climáticas marcantes. E isso aí é motivo de muita preocupação mesmo. Nós vemos os poderes constituídos aí todos, germanados, buscando a solução. Mas tudo isso, Mina, tem que ter uma programação. Nós não podemos jamais procurar mortos, mas sim procurar dar vidas. Essa é a... é aquilo que os poderes constituídos querem. Eles querem dar vida e não procurar mortos. Então, motivo de muita preocupação, sim. E eu fico muito feliz de poder participar desse debate, porque tenho certeza que nós poderíamos enriquecer o pensamento de todos para buscarmos uma solução. Major Jaime. Também, no mesmo ponto, cumprimento a todos. Mina também, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo, também pela internet e pela TV. E agradecer também a oportunidade de estar junto com o vereador Schneider, que é um homem público que conhece muito da cidade e tem muito a acrescentar. E também aqui com o tenente Matheus. Prazer. Borges. Desculpa, com o tenente Borges, né? Bom tê-lo aqui. No mesmo intuito, a gente sabe que muitas coisas devem ser feitas. Infelizmente, o que a gente percebe, vou ser até um pouco mais sincero, são soluções que dependem de um planejamento. Então, as cidades têm que ser planejadas e fazer uma previsão de que eventos naturais podem acontecer. E isso está acontecendo de uma forma até muito repetitiva. A gente tem visto mudanças climáticas, né? Tem uma especialista que vai poder falar e explicar tudo isso. Hoje já existe, com certeza, tecnologia e conhecimento suficiente para fazer obras e ações públicas, políticas públicas, que possam fazer com que esses efeitos da natureza possam ser minimizados. Mas é um investimento que muitas vezes é caro, né? Às vezes é um investimento ali que não aparece muito. É um investimento que é feito e as pessoas não conseguem enxergar exatamente como foi realizada a obra. E muitas vezes um prefeito, um governador ou até um presidente, ele às vezes não quer esperar o resultado em quatro anos. Ele quer o resultado muito rapidamente. E esse resultado muitas vezes não vem. E por isso a gente acaba vendo tragédias. Em todos esses locais que nós, tanto aqui em Campinas quanto lá no litoral norte, são situações que em algum momento a gente verifica, até conversando com algumas pessoas, que já houve uma avaliação de que algum prejuízo poderia ter sido causado. Alguma coisa de errado estava acontecendo. E, infelizmente, a gente correu risco e, infelizmente, nós tivemos mortes por conta dessas ações. Sim. Agora, então, dou as boas-vindas ao Tenente Borges. Seja bem-vindo. Ele que é o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Campinas. Eu creio que vocês estão tendo bastante serviço nesses últimos dias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que, do ponto de vista da corporação, quando acontecem fatos como estes, a gente teve recentemente, Campinas também, uma situação, claro que foi em uma menor proporção em relação ao litoral paulista, mas nós tivemos aí um janeiro com quedas de pontes e tudo mais. Como é a atuação do Corpo de Bombeiros? Como que vocês têm trabalhado nessa questão desse resgate a essa população, desse apoio, dessa ação que, muitas vezes, vocês acabam atuando também, junto até com outros órgãos, defesa civil e outros órgãos municipais, estaduais, até em âmbito federal? Boa tarde, primeiro, a todos. Esse é um tipo de ocorrência que acaba sendo sazonal. Assim como no inverno a gente tem muitas queimadas, na época do verão a gente tem as chuvas intensas. Existe até uma operação que se chama chuvas intensas, que já visa preparar o nosso efetivo e equipamentos para atuar nesse tipo de ocorrência, desde o deslocamento de massa, como essa de São Sebastião, até na questão de queda de árvores, que tem um aumento nessa época aqui, quanto na questão de enchentes, que às vezes acaba tendo uma pessoa ilhada ou uma casa lá que é atingida por água. No caso aqui de Campinas, a gente teve também um final de ano, início de janeiro bem atípico, com índices biométricos bem elevados, porém aqui a gente não tem registro de deslocamento de massa. Deslocamento de massa é aquele tipo de ocorrência como teve agora no litoral norte, em que o solo acaba sendo saturado pela água e é um deslocamento literalmente da massa e muitas vezes acaba vitimando pessoas ou estragando bens, residências, veículos. Então aqui em Campinas, felizmente, são raros esses casos, até pela topografia da nossa cidade, que ela tem um relevo mais plano, não tem esses morros acentuados como no litoral e na região da Serra do Mar, ou então como Campo Limpo Paulista, aqui próximo, que é uma região que nessa época do ano é frequente esse tipo de ocorrências. No caso do Corpo de Bombeiros, além do nosso preparo em todas as unidades no Estado, a gente tem um curso também que chama-se BREC, Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Ele visa o treinamento e a atuação do bombeiro para esse tipo de ocorrência, ocorrência de desabamento e deslocamento de massa. São duas ocorrências diferentes, parecidas, porém diferentes. Por exemplo, o desabamento acaba sendo mais ou menos o que aconteceu na Turquia, agora no terremoto, que inclusive nós temos bombeiros do Estado de São Paulo retornando hoje aqui para o Brasil. É uma ocorrência que, por exemplo, foi um terremoto, ou por outro motivo, uma edificação, ela vem à ruína e há vítimas ali dentro. E já o deslocamento de massa é um pouco diferente, como no caso do litoral norte, que teve literalmente terra, barro, árvore, que por causa do solo saturado, por causa da chuva, veio a descer. E são ocorrências em que até a possibilidade de tirar uma vítima com vida são um pouco distintas, porque quando é um imóvel, quando é uma edificação, como no caso da Turquia, que não tem o deslocamento de massa, não tem barro, é só a estrutura que cai, criam-se bolsões ali, que a gente chama de células de sobrevivência. Então, a pessoa ali, muitas vezes, tem alguns casos como essa da Turquia, acho que 8, 9 dias chegaram a tirar a vítima com vida lá. Já no deslocamento de massa, como no litoral norte, nas primeiras horas, às vezes, ainda localiza alguém com vida ali, que conseguiu, formou uma espécie de um bolsão, ou não foi soterrado por completo. Porém, depois, é muito baixa a possibilidade, porque como é massa, é barro, ela normalmente não cria esses bolsões, então a vítima acaba sendo soterrada lá. Ela solidifica, né? É, na verdade, ela acaba sendo soterrada, tanto é o peso da terra, quanto a umidade, a água, impossibilita a vida da pessoa ali, quando ela acaba sendo totalmente coberta. Sim. Lembrando que você, telespectador da TV Câmara Campinas, pode participar conosco, enviando seus questionamentos aqui pelo WhatsApp da TV Câmara. Anota aí. Ou é só você apontar aí o seu celular para o QR Code que aparece aí no seu televisor, e aí você já entra no WhatsApp da TV Câmara Campinas, manda as perguntas para a nossa produção, que a gente aqui encaminha aos nossos convidados. Quando a gente pensa, inclusive, no que está acontecendo e nessa reflexão que trazemos, no caso lá que a gente está tendo aí, nesse momento, a união das forças, das autoridades do município, do Estado e do país, quando a gente pensa, claro, nos efeitos climáticos, inclusive a gente tem aí essa questão, olha, vamos reconhecer, nós já trouxemos aqui num programa anterior também, o secretário Ernesto Paul Lelen falando sobre Campinas, olha, os eventos climáticos estão acontecendo e precisamos estar preparados para isso. Mas como a gente pode pensar, a partir dessa vivência, de como planejar uma cidade? A gente sabe, por exemplo, no caso de Campinas, e eu acho que, pelo menos pelo que eu tenho visto, no caso lá do litoral, em muitas situações também é essa, são construções que foram feitas em lugares que não deveriam ter construções. É o primeiro ponto que a gente passa a olhar, no caso de Campinas também, quando a gente vê situações, muitas das comunidades alagadas e tudo mais, desses imóveis, inclusive a gente tem em Campinas um plano emergencial feito pela Coab para retirada dessas famílias, enquanto isso se paga um aluguel para que elas estejam em outro lugar, algumas famílias estão sendo beneficiadas com esse aluguel emergencial, como que a gente pode pensar, até porque a gente sai daqui a um tempo para rever o plano diretor, vereador Schneider, como que a gente pode pensar nessa cidade que cresceu como uma coxa de retalhos e que a gente precisa acertar esse viés, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque compõem retirar essas pessoas desses lugares, colocar essas pessoas em outras moradias e tudo o que envolve esse planejamento. A regularização fundiária, que nós constantemente votamos aqui na Câmara, os projetos vêm, o projeto de aumento de capital da Coab para que aconteça a regularização, é tudo uma estrutura que nós estamos montando para Campinas para conseguirmos minimizar aqueles erros do passado. Porque não adianta nada nós tentarmos uma Campinas nova se nós temos os erros anteriores, nós temos que primeiro corrigir os também. A regularização fundiária, às vezes, de algumas regiões, são mais demoradas, porque a Coab faz certinho. Ela tem os técnicos que veem, olha, essa região é uma região de risco, nós temos que remover, senão não vai acontecer a regularização daquele bairro. E isso acontece. Ah, então, quer dizer, quando você está falando nessa regularização, não é que todo mundo que está morando ali vai receber aquele termo de posse. Quem está numa área de risco vai ter que ser retirado daquele local. Vai ser removido pelo bem da comunidade e pelo bem dele mesmo. Tem muita gente que não mora ali porque quer. É uma última opção. Mas a última opção é a vida. Quer dizer, a primeira opção, né? A última coisa que nós podemos pensar em perder é a vida. Nossa e da família. Então, a Coab faz esse trabalho, retira as pessoas daquele local para fazer a regularização dos outros que não estão em área de risco. Agora, a estrutura de Campinas, ela mostrou-se frágil em alguns aspectos. Nós vimos o Tenente falar sobre o deslocamento de massa. Deslocamento de massa. Deslocamento de massa, como ele disse, são geografias irregulares que chove, amolece aquele terreno e ele desce devido à geografia. Campinas também acontece de amolecer o terreno, mas devido à sua geografia, não há o deslocamento. Mas nós vimos que árvores caem. Sim. Perdemos duas vidas em Campinas. E eu quero, inclusive nós trouxemos aqui o secretário Ernesto Paulella para falar sobre a nossa comissão de meio ambiente, para falar sobre planejamento de arbolização em Campinas. e nós percebemos que as árvores que caem não são as nativas. São as exóticas. Plantadas em local errado. Quer dizer, plantou-se árvores que não podiam ser plantadas naquela região e hoje elas estão caindo. Então, até isso nós temos que fazer. Um planejamento do que plantar e como plantar. É necessário que as pessoas não fiquem com esse trauma que tudo vai cair, que nós temos que acabar com o meio ambiente, porque senão a árvore cai. Pelo amor de Deus, não podemos chegar nesse ponto. Nós precisamos das árvores. Nós precisamos da árvore certa no lugar certo. Sim. Então, é um planejamento que nós temos que ter. Nós vemos também, até estendendo um pouco mais, passamos por uma lei aqui na casa onde criou-se as EIS Empreendimentos Habitacionais e Interesse Social. O que é isso? é a facilitação de um planejamento para a construção de casas de baixa para pessoas de baixa renda para tirar das zonas de risco e para dar chance de ela ter uma moradia digna. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que planejar a cidade. E a cidade está sendo planejada. a Comissão de Urbanismo aqui da Câmara Municipal acompanha a Secretaria opina e traz parceiros inclusive para a Coab para que nós possamos ver uma campina planejada. Nós temos que perceber que o povo é organizado. Nós viemos lá no litoral norte não foram só o governo municipal estadual e federal não. Nós viemos lá a população cavando com a mão para tirar as pessoas que ali estavam. O povo brasileiro é solidário. Ele precisa do quê? Ele precisa ter uma retaguarda dos poderes constituídos para que nós possamos ver um Brasil melhor, um Estado melhor e os municípios numa situação melhor. Sim, vereadora. A partir de agora a gente conta aqui conectado conosco Ana Ávila que é pesquisadora meteorologista do CEPAGRE da Unicamp. Ana Ávila, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela participação. Ana Ávila, eu queria que você falasse um pouquinho com o nosso telespectador para que a gente retomasse o que aconteceu no mês passado em Campinas, o que aconteceu no último fim de semana no litoral paulista e do ponto de vista climático o que a gente pode pensar como que a gente deve se preparar esses eventos climáticos a partir de agora tendem a ocorrer ou não isso é sazonal explica um pouquinho melhor para a gente seja bem-vinda. Olá, boa tarde boa tarde a todos eu entendo que esses eventos eles vêm ocorrendo e há expectativa que eventos desta natureza possam ocorrer com maior frequência daqui para frente nós temos as chuvas de forma mais concentrada e períodos de estiagem mais prolongados esta é uma informação que a gente tem com base na ciência com base nos dados que nós analisamos então isso os dados comprovam esse quadro então por exemplo nós tivemos este verão com chuvas acima da média há pelo menos dois três verões que nós vínhamos com chuva de normal ou ligeiramente abaixo da média e eventos como este podem se tornar mais frequentes tanto este aqui de Campinas quanto este do litoral que foi provocado por sistemas meteorológicos que atuam aqui no nosso estado que por vezes podem ser mais intensos que foi o que nós verificamos nestes eventos agora então ao mesmo tempo que a gente tem esses eventos intensos as secas também mais prolongadas quer dizer faz parte esse conjunto de fenômenos esta é uma realidade que a gente pode esperar sim inclusive a gente está falando aqui em relação a chuvas mas a gente tem que lembrar o Brasil é extenso o sul do país por exemplo está sofrendo com essa questão das secas exatamente no sul do país Argentina Uruguai Chile sofrendo terrivelmente a estiagem com impacto na produção agrícola então são fenômenos fenômenos que a gente percebe a olhos vistos a ciência mostra com base nos dados mas nós também temos a percepção desses eventos ocorrendo com maior frequência no nosso país e no mundo sim com base inclusive nesses estudos com base na ciência como você mencionou como esses estudos podem ajudar por exemplo os entes públicos numa prevenção de um desastre como aconteceu no litoral paulista por exemplo Exatamente a ciência ela mostra aponta a realidade e aí os gestores públicos eles vão tomar as ações necessárias então aqui eu cito um projeto que vem em parceria aqui da Unicamp com a Gencamp e os municípios aqui da região a defesa civil sobretudo que é em curso aí a instalação de um centro de meteorologia de um aperfeiçoamento na verdade do que nós já temos com a aquisição de um radar meteorológico e associado a esse radar meteorológico profissionais outros meteorologistas e a gente pretende neste projeto aqui na nossa região aqui em Campinas criar e até propor métodos para a prevenção de alertas alertas alerta precoce para que esses alertas sejam direcionados e conduzidos aqui com foco na nossa região e isso ser trabalhado com a defesa civil para que a gente possa enfim desde a mais longo prazo no sentido do que a gente havia acompanhando já do início da fala neste programa então propor a mais longo prazo a questão da remoção enfim dessas pessoas que vivem em áreas de risco e alto risco quanto da previsão do alerta precoce que é diante de um alerta as pessoas receberem um tempo com um aviso para que elas possam tomar decisões e na verdade essas decisões já também a gente pretende trabalhar essas questões junto enfim com a defesa civil com o poder público no sentido de dessas pessoas receberem as informações fazermos levantamento de áreas onde essas pessoas possam de repente diante de um evento severo onde essas pessoas podem se abrigar então é toda uma questão que a gente precisa trabalhar junto da academia com o poder público então acredito que aqui nesse sentido a gente aqui na Unicamp e na nossa região está construindo um radar meteorológico de 6 milhões de reais que é uma ferramenta muito importante fundamental para esse monitoramento e avisos e alertas então acredito que isso seja um exemplo que a gente já está em construção aqui na nossa região de prevenir esses alertas prevenir esses eventos mitigar pelo menos a perda de vida porque isso é irreparável Sim Ana existe uma previsão para que esse projeto seja finalizado e colocado em prática aqui na nossa região? tem tudo uma construção então por exemplo até agora dia 9 de março se tudo correr bem a gente já tem um pregão e as empresas a empresa que for a vencedora vai providenciar é um equipamento importado portanto ele tem um tempo de construção desse radar ele leva em torno de um ano os desafios que o mundo vem passando com guerra então existe toda uma questão do equipamento que precisa ser construído então em torno de um ano a gente espera que março abril de 2024 tenhamos esse equipamento tenhamos mais pessoas trabalhando e claro a gente tem como eu falei antes coisas que podem já ser imediatamente implantadas e coisas que precisam a mais longo prazo um trabalho de base para reduzir a vulnerabilidade sim alguns especialistas inclusive essa pergunta para a Ana e depois para os nossos convidados aqui definem que o que aconteceu recentemente no litoral claro tem a ver com a questão climática mas não se pode dizer apenas que é um desastre natural pois por exemplo se tivesse acontecido tudo aquilo mas não tivéssemos construções naqueles locais não haveria o desastre com as pessoas porque se teria uma outra conotação como preparar então na sua visão de cientista Ana as cidades para esses eventos que como você disse pode acontecer cada vez mais aqui em especial no estado de São Paulo sim e a gente tem que lembrar que a nossa população ela vem crescendo apesar de não vem crescendo com tanta intensidade mas a população vem crescendo da população vem se tornando cada vez mais urbana e tende a ficar ainda mais urbana nas próximas décadas então nós precisamos pensar nas pessoas a gente tem o meio ambiente evidentemente mas as pessoas que estão vivendo em uma forma que nós até então nunca nunca foi feito um planejamento né nós temos em termos culturais a nossa população é muito de origem europeia e portanto a tendência de ocupar áreas próximas aos rios né até para produção de alimento então é uma questão cultural então a gente foi habitando essas áreas né essas áreas em torno dos rios foi desmatando foi expandindo a agricultura precisa de alimento então tem toda essa questão né que foi feita ao longo das décadas e agora a gente está vendo aí o que está vendo né se a gente for deem vários exemplos de locais próximo a as as regiões ali próximo ao litoral de altíssimo risco com alta concentração de pessoas então é um trabalho que é um desafio até porque essas pessoas já estão vivendo nessas áreas e elas não têm nenhuma vontade de sair então precisa construir essas áreas de menos risco e essas pessoas precisam de alguma forma se deslocar né morar nesses outros locais e até a informação o risco real dessas pessoas enfim tudo isso elas precisam receber essas orientações muitas vezes medidas né por exemplo a remover essas famílias desses locais e impedir que elas retornem ou que outras pessoas venham a ocupar esses locais hoje de risco né conhecidos conhecidas áreas de risco é sabido que já houve eventos extremos de desastre no nosso país e hoje áreas que foram totalmente afetadas hoje as pessoas voltaram a habitar essas regiões essas áreas quer dizer novamente elas estão ocupando essas áreas de alto risco então é um trabalho multidisciplinar e que não é simples a gente resolver tudo isso mas eu acho que é infelizmente a gente vai aprendendo com a tragédia e essa tragédia que houve aqui no litoral que ela sirva para que a gente possa realmente implementar políticas imediatas e a mais longo prazo tá certo então Ana Ávila que é pesquisadora meteorologista do CEPAGRE da Unicamp eu agradeço a sua participação a gente continua aqui pelo estúdio inclusive justamente pegando o gancho nessa última fala da Ana Ávila como então pensar o vereador já tinha falado da questão de planejar a cidade mas tem muitos casos inclusive em Campinas de famílias que foram retiradas de áreas de risco e que tempos depois você passa naquela área elas estão habitadas novamente como que a gente pode pensar nessa questão e ainda pegando nesse nesse gancho como que a gente pode pensar eu ouvi hoje de manhã uma entrevista do governador Tarcísio falando justamente desse trabalho de convencimento de tirar aquelas pessoas que estão ainda nesses locais que apesar de terem perdido tudo não querem deixar suas casas tinha uma filha chorando que o pai não queria sair de dentro da casa dizendo que não ia embora de forma alguma às vezes é preciso a força policial inclusive para chegar e ajudar nesse convencimento mas muitas vezes eles estavam conseguindo no diálogo porque ao mesmo tempo a pessoa fez toda uma vida num lugar desse e de repente tem que deixar tudo quer dizer tem muita coisa envolvida Major Jaime sem dúvida nenhuma não é algo simples é bem complexo a gente está falando de um assunto que já há anos até o vereador Schneider acabou falando aqui anos que isso vem acontecendo infelizmente as nossas cidades brasileiras não são planejadas elas não passam por um planejamento desde o seu início e nem durante o seu período ali que ela vem sendo trabalhada mas ao mesmo tempo dentro que você mesmo falou a gente tem alguns aspectos também que é importante que as pessoas entendam a gente está falando de vidas a gente está falando de famílias a gente está falando de lembranças a gente está falando de toda uma história que a pessoa tem às vezes naquela região naquela casa a dificuldade às vezes que ela tem até de conseguir aquele imóvel e a gente está lembrando de uma questão muito importante são áreas que a princípio as pessoas não deveriam estar áreas que muitas vezes são áreas de risco são áreas de proteção ambiental são áreas próxima encosta são áreas que já foram definidas que não seria interessante mas ao mesmo tempo algumas pessoas ainda são levadas eu venho sempre aqui sempre ser sincero naquilo que a gente está falando são pessoas que humildes às vezes vêm de algumas localidades do nosso estado do nosso país em busca de emprego em busca de uma melhora de vida e são impelidas são convencidas a ficarem nesses locais não, vem fica não, toma posse não, fica aqui a gente vai ter um advogado que a gente vai conversar com ele vamos entrar na justiça vai conseguir ficar não, vai ficando vai tomando conta de tudo não vai dar nada e na verdade a gente sabe que não é dessa forma quem faz isso faz de uma forma criminosa tem gente que vende essas áreas ele chega lá é uma área da união é uma área do estado a pessoa vai lá vende a área para um terceiro fala não, você pode ficar aqui a pessoa nunca vai ter posse daquilo ela nunca vai ter nada regularizado às vezes vai ser muito difícil de conseguir e ao mesmo tempo ela cria suas raízes naquele momento mas ao mesmo tempo quando algo acontece com um fato grave como esse a gente vê o drama envolvido então aqui eu coloco para você que está em casa e está nos ouvindo saiba que existe existe aqui na cidade de Campinas pessoas que trabalham e militam nessa área de ocupação tem pessoas que estão lá no litoral fazendo isso tem outras que estão em outros lugares do Brasil trabalhando na contramão daquilo que é certo então eles vêm com um discurso às vezes muitas vezes até político discurso ideológico colocam na cabeça da pessoa falam para ela que é possível e não é possível tem aqui autoridades o tenente pode ser até melhor para falar sobre isso as dificuldades que se tem numa área dessa uma estrutura que tem que ser montada às vezes às pressas pela prefeitura no entorno para se minimizar mas isso é uma pena porque acaba com fatos como esse até interessante que a Ana comentou que existe um trabalho existe um estudo da Unicamp do CEPAC de fazer algo para a nossa região mas isso não impede que a gente possa ter problemas futuros por conta dessa falta de planejamento e por conta dessa irresponsabilidade de algumas pessoas que ainda acreditam que é possível colocar residências em áreas de risco Renate Borges o senhor falou inclusive que nós temos aí bombeiros destacados trabalhando na questão do terremoto da Turquia no caso do que aconteceu no litoral nós também temos um destacamento do pessoal aqui de Campinas atuando lá como tem sido isso para vocês? Sim, essa é uma ocorrência muito complexa ela transcende a normalidade dos atendimentos do Corpo de Bombeiros então até pelo período que ela já está em andamento desde domingo e não há uma previsão de término em virtude do número de vítimas ser de certo modo flutuante porque muitas vezes algum parente reclama a falta de algum ente e algumas horas dias depois descobre que ele está em outra cidade é algo assim normal nesse tipo de ocorrência então acaba sendo um pouco flutuante então enquanto ainda houver alguém desaparecido o Corpo de Bombeiros ele continua os trabalhos e como eu falei é uma ocorrência que se prolonga muito então há necessidade do rodízio do efetivo porque é um serviço bastante técnico de risco e que demanda muito esforço físico então a unidade lá que é responsável pela área é a Suíça que tem o apoio das demais unidades então tem unidades da capital e do interior aqui Campinas é uma das unidades que está apoiando os bombeiros normalmente estão indo lá em turnos de 24 horas para reforçar esse atendimento e tem algumas áreas prioritárias atualmente está sendo só a Barra do Saí que é onde tem ainda há relatos de pessoas desaparecidas sim de acordo com as últimas notícias ainda haveriam 13 pessoas desaparecidas a gente teve nessa manhã até a última contagem 54 mortos lembrando que são 53 em São Sebastião um em Ubatuba que é uma criança e a gente fala desse atendimento inclusive todas as cidades você que assiste a TV Câmara Campinas ou então está ligado aqui na cidade sabe que há um movimento o vereador Schneider inclusive falou no começo do programa sobre a questão também da solidariedade imagina o desespero das pessoas que moram lá tentando cavar para ver se consegue salvar alguém por outro lado essas pessoas ficaram sem água sem comida sem o que vestir e tudo mais nós estamos em uma campanha do SOS Chuva que já tinha sido começada aqui em Campinas em função das chuvas da cidade que agora também passa a atender as vítimas do litoral paulista inclusive a Câmara de Campinas é um dos pontos de arrecadação você pode vir aqui na Avenida da Saudade 1004 e lá no site da Prefeitura de Campinas também tem todos os pontos de arrecadação com certeza tem um aí pertinho da sua casa que você pode doar um alimento uma roupa um utensílio porque olha nesse momento eles estão precisando de tudo e é preciso que todos como se disse se unam nessa para minimizar esses efeitos dessa dessa ação inclusive nós estamos aqui nós temos aqui sabemos que a Defesa Civil de Campinas está em Ubatu e Ubatuba não em São Sebastião inclusive nós convidamos também representantes da Defesa Civil eles nos nortearam nesse sentido olha nós estamos aqui trabalhando em Ubatuba e a gente tem aí também o Sidney Furtado que é o coordenador da Defesa Civil também gravou um vídeo aqui para a gente falando de como tem sido essa atuação lá que permanece até o final de semana já está pronto a gente pode rodar esse vídeo do Sidney vamos lá então A Defesa Civil de Campinas está apoiando a cidade de São Sebastião nesse grave desastre que aconteceu nessa cidade estamos aqui com apoio de outras cidades como Vinhedo Itativa Rio Claro Santa Bárbara nós estamos apoiando principalmente no bairro Boiçucanga e também no bairro Camburi a tendência é que esse trabalho continue pelos próximos dias Olha olha então a gente viu aí como está sendo feito esse trabalho a gente também tem uma última notícia da Prefeitura que foi ontem no finalzinho da tarde dizendo que a gente teve então mais doações a gente tem aqui uma organização da sociedade civil o vereador Schneider falou na última quarta-feira na reunião ordinária que inclusive fez um pedido à Sanasa para o envio de água potável para aquela população mas olha só ontem a gente teve aí a arrecadação de 12 mil e 800 quilos de doações incluindo utensílios domésticos roupas calçados alimentos fraldas e produtos de higiene e limpeza vereador lembro que na sua fala a senhora inclusive mencionou o que foi noticiado no país todo inclusive até com muita comoção por parte dos jornalistas quando percebeu que tinha gente vendendo água por 93 reais lá é isso trouxe uma revolta muito grande porque eu estava assistindo na minha casa e eu vi na mesma hora eu liguei para o prefeito e falei prefeito nós temos que fazer alguma coisa nós temos a melhor água do Brasil que a Sanasa é a melhor água do Brasil e nós temos que enviar ele falou ó Schneider eu vou amanhã você me faz então o ofício para eu documentar e nós vamos enviar e eu mandei e de fato ele enviou quero agradecer ao prefeito de todo o coração porque é impossível acreditar que um ser humano que eu não posso nem chamar de ser humano uma pessoa dessa se aproveite para ganhar dinheiro em cima dessas pessoas inclusive eu falei ao prefeito os bombeiros estão indo a defesa civil está indo voluntários estão indo eles não têm água para tomar nós temos que enviar águas em coco não podemos enviar em galões eles precisam ter coisa prática sim e ele enviou tudo em copo envasaram fizeram um turno de urgência na Sanasa e enviaram em copos para as pessoas poderem ser servidas eu acho que é o momento que nós temos que somar e não dividir como essas pessoas estão fazendo é lamentável eu inclusive já liguei para um deputado ontem falei faça um projeto criando uma lei de segurança nacional em catástrofes dessas para esse tipo de pessoas para que seja crime hediondo esse crime porque é um crime hediondo você cobrar 93 reais ou um litro de água é inclusive ontem também nós tivemos a prisão de pessoas envolvidas que estavam saqueando supermercados dessas cidades atingidas ou às vezes alguns dessa quadrilha especificamente eles se fingiam de clientes e depois saiam correndo com os produtos quer dizer numa situação de catástrofe de um lado a gente tem a solidariedade mas de outro infelizmente a gente tem essa questão da segurança pública também inclusive major Jaime é o presidente da comissão de segurança pública aqui da câmara municipal major é boa lembrança Mirna e também pegando o que já falou o vereador Schneider nessa hora Schneider a gente vê o pior e o melhor das pessoas é impressionante como esses momentos as pessoas ali se destacam e algumas pessoas ainda querem tirar vantagem mas tem muita gente boa o Schneider pode falar disso tem muita gente querendo ajudar muita gente querendo colaborar e é importante eu sei que vocês estão fazendo matéria a respeito disso das doações aqui que estão saindo de Campinas e isso é realmente para que todo mundo sensibilize e ajude e eu gostaria até de esclarecer também um fato assim como falou o Tenente Borges o bombeiro totalmente envolvido do Estado inteiro então tem equipe saindo de outras cidades para ir para o litoral nós também estamos tendo esse trabalho aqui na região de Campinas então o Estado todo de São Paulo não todo mundo não adianta às vezes tirar alguém lá de Prudente ou de algum local mais longe mas a nossa região de Campinas também a região que a gente está próximo de certa maneira a região do ABC a região próxima ao litoral o policiamento do Estado de São Paulo a Polícia Militar vem ajudando então existem policiais militares que vão sair daqui no total se eu não me engano um total de 40 policiais não é muito mas a gente consegue suprir isso aqui para o nosso policiamento eu tenho certeza que todos aqui vão se desdobrar mas para lá é importante importante em situações como essa é a gente sempre fala naquela operação verão que também parte do policiamento é destacado para trabalhar por exemplo na orla marítima devido ao aumento de pessoas que vão para o final de ano esse é um momento então até por conta de algumas situações e outras mais também de um destacamento maior da PM exatamente você lembrou bem da operação verão a operação verão geralmente ela tem o início um pouco antes do Natal e o término dele é marcado pelo final ali do carnaval e foi exatamente nesse período então tem o pessoal da operação verão e tem o pessoal que está indo agora também nesse reforço do policiamento então nós temos viatura nós temos homens e mulheres que estão indo para lá para justamente ajudar nessa dificuldade que muitas pessoas perderam os seus pertences não conseguem entrar na sua casa não tem acesso vias de acesso está interditado então ali vai ter trânsito de veículos de emergência como do bombeiro do SAMU ambulâncias da polícia da guarda municipal e quem vai fazer isso é exatamente os policiais que estão no dia a dia eles é que vão fazer e até vereador justamente para garantir a segurança daquelas pessoas que tiveram que deixar suas casas mas seus pertences estão lá dentro exatamente exatamente isso nesse contexto então tem toda essa dificuldade que o nosso estado de São Paulo está passando mas eu aqui faço um elogio vou fazer um elogio ao governo do estado você citou aqui o governador Tarcísio ele está dando um exemplo de gestão então ele mudou o gabinete dele ele não está ficando em São Paulo lá no Palo dos Bandeirantes ele está ficando no litoral junto com ele estão outros secretários secretário do meio ambiente secretário do desenvolvimento secretário de segurança e outros da polícia militar eu posso falar que o comandante geral está lá o comandante do CPI 1 que é o coronel Hugo que é daqui da nossa região também está trabalhando lá então todo mundo envolvido para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e a gente vê que tudo isso que vem acontecendo vem acontecendo em um modelo de gestão para uma situação de risco uma tragédia que abateu o nosso estado mas eu apesar dos números que infelizmente como falou o Tenente Borges ainda é capaz de subir mais esse número quando tem um desabamento nessa proporção as horas ali elas cada vez a gente tem notícias piores mas mesmo assim tenho certeza que o que a gente puder fazer o que os policiais militares do exército marinha da aeronáutica também estão lá então o que todos puderem fazer vai ser feito para minimizar os efeitos desse efeito climático agora há pouco nós conversamos online com a Ana Ávila do CEPAGRE que falou sobre os alertas que o CEPAGRE emite e tudo mais também em uma entrevista dada nessa terça-feira o governador Tarcísio de Freitas anunciou novas medidas para evitar desastres como o que ocorreu em São Sebastião e ele inclusive falou de um novo sistema de sirenes em áreas de risco no litoral ele mencionou inclusive a questão dos alertas que são emitidos via SMS que a gente teve por exemplo 2 milhões e 600 alertas mas que hoje ainda não tiveram efetividade como que a gente consegue ver isso nós estamos agora conectados novamente com agora um especialista em comunicação olha só quem nós estamos recebendo em comunicação crítica Cláudio Malheiro Malborg ele que vai falar para a gente sobre uma questão de uma tecnologia que em casos como esse pode ser utilizada Cláudio seja bem-vindo ao Questão de Ordem fala para a gente sobre hoje quando a gente pensa nesses sistemas de alerta qual é do ponto de vista o que você pode trazer para a gente quando a gente pensa nessa questão de inclusive nessa fala do governador dessas sirenes nesses locais que podem ou não propícios na verdade a ter algum tipo de acidente ou desastre natural seja bem-vindo boa tarde boa tarde boa tarde vereadores capitão é exatamente acho que o governador está certo é um sistema de prevenção a desastres e de alerta que ele remete aquilo que a nossa infância a gente já tem e seria quando você consegue alertar uma criança sobre perigo mesmo na hora que ela não esteja bem então é intuitivo que o sistema de sonorização atue em casos de emergência isso pode fazer uma diferença no caso de um deslizamento ou de um caso de uma enchente vazamento de gás e assim por diante o sistema de sonorização eles permitem que você dispare uma sirene ou que você alerte a população de um perigo eminente e isso pode ser feito remotamente através de uma central colocada em qualquer lugar do mundo porque basta você ter uma conexão com o fio que seria através da internet ou remota através de um coteador Wi-Fi que você conseguiria fazer essa transmissão no sistema autônomo então vou te dar um exemplo com quatro sirenes quatro sirenes instaladas num poste com amplificador de alta potência você consegue irradiar para até 250 mil metros quadrados de área com um alerta de evacuação então no caso de uma enchente que teve agora em São Sebastião se as pessoas estivessem dormindo elas não teriam como ser avisadas através de um alerta de SMS ou mesmo se a televisão tivesse desligada e aí entra em operação uma sirene de altíssima potência para fazer esse tipo de evacuação mesmo sem energia elétrica caso tivesse sido cortada por algum motivo mesmo sem energia elétrica porque esses sistemas são dotados de baterias sistemas de no-break que conseguem fazer esse alerta em caso de emergência Sim quando a gente fala em sistemas como este nós já temos modelos implantados em outras localidades que poderiam perfeitamente ser também implantados aqui no nosso país em especial no estado de São Paulo Olha nós já instalamos sistemas em zonas de mineração que tem barragens amontantes para fazer exatamente esse tipo de alerta e o que é possível fazer hoje seria não só para casos de inundação mas também você instalar esses sistemas em praças públicas a Sincambi por exemplo aqui em Campinas ela tem um sistema de monitoramento de câmeras mas você poderia ao toque de um botão estar radiando uma mensagem para aquela praça sobre o perigo eminente de um assalto ou de algum tipo de tormenta se aproximando ou qualquer tipo de desastre natural o Brasil infelizmente não é um país preparado adequadamente para todos os tipos de emergência quer seja por protocolos quer seja por serviços de de integração de de rádios voz e imagem eu vou dar um exemplo a vocês os Estados Unidos que são países de é um país de dimensão e população semelhante ao Brasil logicamente que são maiores mas eles são profundamente descentralizados mas cada uma das cidades é muito integrada em cada uma das pontas na hora que você liga um serviço chamado emergência ou no serviço 911 você fala com a polícia você fala com o corpo de bombeiro você fala com o serviço de remoção de o que seria o equivalente ao SAMU mas você também vai falar com o serviço de água de energia de gás e assim por diante então na hora que você tem uma crise se instaurando uma crise instaurada é muito mais fácil você arregimentar as forças e atender sem mais delongas aquele caso que é um pouco diferente aqui do Brasil o Brasil é um país muito centralizado e profundamente desintegrado nas pontas não São Paulo São Paulo acho que a gente está muito mais integrado mas outro dia eu estava passando na Bandeirantes e vi dois casos em dois dias semelhantes e eu vou mostrar a história uma era uma carreta tanque que tinha lá em caso de emergência você tem que ligar para o 190 que é a polícia o 192 que era o bombeiro acho que era o 199 que era a defesa civil aí tinha mais um número lá do Ceatox e tem um outro número da própria empresa eram cinco números para tratar uma emergência e aí um outro dia passando na Santos Dumont quase chegando na Bandeirantes eu vi um motociclista acidentado uma viatura do corpo de bombeiros parada já tratando o acidentado tinha uma viatura do SAMU que tinha acabado de chegar e tinha uma viatura da concessionária de rodovia chegando no mesmo local ou seja três viaturas para atender uma pessoa é claramente uma questão de desintegração dos agentes públicos que poderiam estar otimizando os recursos para atender outras vítimas correto então partindo então de toda essa fala e voltando a questão por exemplo do desastre em litoral recentemente em Campinas nós tivemos também algumas áreas em relação e já tivemos um projeto aqui em Campinas também com essa questão de sirenes que inclusive nós já falamos em uma outra oportunidade com o Cidnei da Defesa Civil essa implantação a partir do mapeamento seria importantíssima para a gente evitar esses desastres eu acho que sim porque você conseguiria aqui em Campinas ter um sistema unicast que a gente vai chamar de unicast você pode colocar um poste com várias corventas para sinalizar uma determinada área poderia ser o Orozinho do Maia ou o Código do Pissarrão ou ali na Norte Sul que são zonas sujeitas a lagamento ou você poderia ter vários postes criando um codão de isolamento inclusive para praças próximas escolas ou seja começou uma tempestade muito grande você poderia estar alertando aquelas crianças a não saírem da escola porque elas naturalmente deveriam estar mais abrigadas ali então são inúmeras as oportunidades que a gente tem de criar anéis de segurança em volta da cidade porque a gente aqui tem zonas de alargamento e uma vez estabelecido o problema de você ter um alargamento nós temos tecnologia hoje para interligar o rádio do Corpo de Bombeiros ao rádio da Defesa Civil ao rádio da Guarda Municipal ao rádio da Indec e assim por diante mesmo que as tecnologias de rádio sejam distintas fazendo com que a comunicação possa se estabelecer através do seu celular seria possível inclusive misturar as tecnologias e conversar com a a Defesa Civil então você estaria falando de um aparelho Full Duplex que é um telefone que você fala e escuta com o Ralf Duplex que é um sistema de rádio dedicado tá certo então Cláudio Malheiro Malborg especialista em comunicação crítica agradeço a sua participação conosco obrigada pela sua contribuição a gente continua aqui no estúdio e Tenente Borges a gente falou aí de uma questão de prevenção né agora lá em São Sebastião especialmente lá onde o Sidney Furtado falou agora há pouco no bairro do Saí né que tem aí essa maior como que é pra vocês atuarem nesses locais e ao mesmo tempo pelo menos pela TV a gente percebe que a população tenta até ajudar muitas vezes o corpo de bombeiros a Defesa Civil como que é organizar tudo isso né sabendo que muitas vezes a população não tem conhecimento nenhum mas que é importante e ao mesmo tempo acalmar alguns daqueles que querem ajudar como que é essa questão psicológica naquele momento sim nessas grandes emergências normalmente por regra é instaurado o SICOI né que é o Sistema Integrado de Comando e Operações de Emergência ele vem de uma doutrina norte-americana do ICS o Incident Command System né ele é o que que é o corpo de bombeiros aqui no estado de São Paulo pelo decreto ele é quem gerencia a parte operacional da emergência então é estabelecido ali um posto de comando né e através de todas as agências que chegam né como essa é uma ocorrência muito complexa ali tem geólogos tem pessoal do serviço de água de esgoto telefonia forças armadas saúde então é feito um gabinete ali a parte operacional fica a cargo do corpo de bombeiros então ele requisita para essas outras instituições determinados meios humanos ou materiais que ele necessite né e prioriza ali a atuação deles quanto a população civil né no local é bem complicado né lidar com ela nesse aspecto porque muitas vezes é a residência de uma pessoa ali é um parente dela que está desaparecido então tem todo esse lado emocional né e a participação da população civil é importante para a gente porém o que a gente sempre faz e orienta e conscientiza eles é tirar a população da área de risco né ali onde tem um risco de deslocamento de massa ou então uma área ali que é de muita dificuldade escavar tem um risco ali a gente não sabe às vezes tem um buraco ali embaixo uma fossa um poço né quem atua é o bombeiro ali então mas aí a população tenente ela pode ajudar por exemplo o morador olha ali tinha uma rua ali tinha uma casa eles ajudam nesse sentido sim isso daí é muito interessante para a gente porque a gente chega lá e toda aquela imagem que a gente conhece do local mudou né então hoje em dia existem diversas plataformas né desde acesso para todo mundo Google Maps por exemplo né a gente consegue ver ali como que era antes aquele local mas esse relato dos moradores também é muito importante e como eu falei a participação deles né às vezes num local ali fora da zona de risco né às vezes até para carregar um material ali para trás né numa área que não tenha risco é importante essa essa atuação né e a população se sente parte do processo né como muita gente é daquele bairro ou então daquele município eles querem participar né sim a gente falou agora há pouco vereadores sobre essa questão do uso de tecnologia inclusive na entrevista do governador ele além de falar da questão do uso de um sistema de sirene nas áreas de risco do litoral ele também falou da questão de novos radares inclusive com certeza desse projeto da Unicamp é a questão de um radar meteorológico também ele inclusive citou olha que os radares atuais foram instalados na década de 1970 pela Unesp então que é preciso haver toda uma modernização desse sistema para que a gente possa atuar na prevenção também como que vocês avaliam hoje esse novo pensar e essa porque quando a gente a gente está falando agora da chuva e aí a gente percebe que para de chover o assunto meio que morre né mas como que a gente pode pensar num planejamento para que o assunto não morra e claro para que isso não aconteça nunca mais vereador eu acredito que a primeira coisa tem que ter sensibilidade uma coisa que o governador ele ganhou porque ele não disse aos seus subordinados vão ele disse vamos ele falou vamos então ele pegou o comando como o major Jaime já disse e falou vamos lá ver o que nós podemos fazer eu acredito demais na sensibilidade desse ponto porque jamais nós poderemos esquecer aqueles cinquenta e tantos que morreram nós vamos ter que trabalhar com ferramentas a evolução existe hoje outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse que meu avô ele faleceu com quarenta e oito anos porque ele estava velho eu era garoto eu lembro morreu já velho com quarenta e oito anos eu estou com sessenta e oito a evolução não traz mais vida mas nós temos que dar também garantias para essas vidas eu tenho certeza que o governador não vai deixar cair no esquecimento nós enquanto homens públicos nós teremos que ficar cobrando o não esquecimento tirar o pó quando pegar pó em alguma coisa tirar o pó e dizer olha está vivo ainda o assunto está vivo nós precisamos dar vida a esse povo eu tenho certeza que infelizmente com a morte das pessoas vai ser uma nova vida até no olhar político para a população mais carente porque quem mora no morro é aquele que não pode comprar na beira da praia então ele vai morar no morro esse está precisando da tutela do governo e o governo não vai esquecer dele eu tenho certeza a tecnologia vai aflorar a cada dia nesse campo para a gente vai falar um pouquinho inclusive olha foi definido um auxílio emergencial de 400 reais para os desabrigados das chuvas no litoral o governo federal deve fazer o repasse até a próxima semana aos municípios afetados para que sejam pagos as pessoas afetadas pela tragédia também foi aí sinalizada a reconstrução das estradas as rodovias Rio Santos Moji Bertioga que foram inicialmente as mais afetadas pelo grande volume de água a gente tem aí essa reconstrução prevista inicialmente para daqui a dois meses e quando a gente fala em reconstrução a gente tem que lembrar também que a gente tem em Campinas a reconstrução agora de forma emergencial de uma ponte lá no Jardim das Bandeiras feita pelo exército até que Campinas construa a ponte que deve ser feita aí a partir do decreto emergencial que nós temos aí a construção a previsão de reconstrução de seis pontes então quando a gente pensa também na mobilidade das pessoas que passado esse momento claro da casa elas precisam também manter essa mobilidade tem gente que ainda não conseguiu sair do litoral e tem pessoas que precisam até inclusive para que essas doações cheguem de forma mais fácil para essas pessoas a gente viu inclusive olha pessoas pagando até 30 mil reais para conseguir sair de helicóptero dessas cidades ou seja não é todo mundo a minoria tem esse dinheiro para sair quando a gente fala em reconstrução de áreas agora voltando para a nossa cidade como que a gente tem que também pensar nessa importante atitude e nessa colaboração entre os poderes no caso de Campinas inclusive com a atuação do exército para que a gente consiga aí garantir o mínimo por exemplo que é a mobilidade urbana virador major Mirna interessante né a sua pergunta anterior com essa também né a gente fazendo essa análise do que aconteceu ou o que está acontecendo lá no litoral mas trazendo também para a nossa realidade que a nossa cidade ainda está sofrendo né a gente ainda está num período ainda de algumas chuvas né e alguns problemas ainda podem acontecer é essencial essencial que exista um trabalho coordenado o Tenente Borges pode falar né que tem um trabalho coordenado né que vai né ali no comando do bombeiro mas envolve vários órgãos tanto federais estaduais municipais e é importante que nesse momento tanto no momento já do fato acontecido né onde a gente já tem uma tragédia que já aconteceu da gente ter esse planejamento mas o mais importante é anterior a isso né então a gente vai passar agora o período né a gente vai chegar daqui a pouco muda a estação né as chuvas vão diminuir vai vir a estiagem como já foi falado né no meio do ano e no final do ano que vem no final do ano no final do ano de 2023 a gente já pode estar tendo alguns efeitos da chuva também na nossa cidade é importante que a gente lembre que a gente tem que ter algumas atitudes nesse sentido a gente tem que ter planejamento e isso Campinas é uma cidade privilegiada a gente acabou de falar agora com uma pesquisadora uma cientista da Unicamp a Unicamp já tem subsídios eu acredito que muito até pra pra poder ajudar não somente a cidade de Campinas mas o Brasil ela falou de um equipamento que é de 6 milhões o que é 6 milhões no orçamento de Campinas ou o que é 6 milhões no orçamento do estado de São Paulo pra se preservar ou pra minimizar um efeito como tá acontecendo no nosso litoral ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do planejamento a gente tem pessoas técnicas que tem condições de contribuir e ajudar a gente tem que ter recursos então se a gente tem já recursos do orçamento a gente tem que ter a condição de remanejar esse recurso pra esse ponto sensível que se mostrou e principalmente vontade política o vereador Chinardi já tinha falado sobre isso precisa ter vontade política de todas essas autoridades todos esses órgãos de sentar conversar planejar e colocar realmente foco nessas ações pra que a gente não sofra futuramente pode ser que leve até mais um tempo pode ser que a gente tenha um resultado agora mas leve mais um tempo mas é preciso iniciar e começar a dar prosseguimento a tudo isso a gente começou o programa inclusive falando da questão da moradia em áreas de risco lá em São Sebastião o prefeito já afirmou ter uma área plana reservada na Vila Açaí para entrar na fase final de um estudo e receber 180 unidades habitacionais e também uma outra área para receber 220 unidades no bairro Maresias e ainda 180 unidades no bairro Topolândia o governo federal deve liberar a verba e o governo estadual também já localizou três terrenos com possibilidades de serem utilizados para a construção de casas das vítimas das enchentes em São Sebastião mas por outro lado há também uma discussão discussão essa que também permeou eu lembro muito bem vereador naquela época das ex por exemplo a gente vai ter unidades habitacionais de fim social por exemplo no distrito de Barão Geraldo em Sousas e lá está havendo uma discussão justamente da questão de que olha essas pessoas vítimas que precisam sair das encostas elas vão para essas áreas protegidas mas elas também vão estar ao lado de imóveis que custam caro nessa cidade como então trabalhar tudo isso essa questão de que essas pessoas também merecem morar em distritos que hoje a gente sabe que tem bastante uma questão social que acabar permeando essa questão da moradia o vereador a coisa mais cara a coisa mais cara que existe no mundo é a vida não existe coisa mais cara do que uma vida nós não podemos trocar qualquer coisa qualquer bem por uma vida então nós temos que entender que a evolução do mundo traz isso quando nós discutimos em Campinas teve gente que disse mas é muito cara uma área tá bom é muito cara mas para segundo a lei das seis para aprovação de um novo loteamento naquele local eles vão ter que dar 3% da área para a Coab então a Coab vai fazer as unidades habitacionais de interesse social nesse local quer dizer não é caro é saber fazer a lei e aplicar a lei rigorosamente naquilo que é destinado nós precisamos de gente séria administrando os municípios esse prefeito você disse é 580 unidades foi falando eu fui somando 580 unidades eu tenho certeza que não caíam 580 unidades lá mas as que não caíram pode cair na próxima chuva então tem que ser também retiradas de lá e o governo federal já tem o projeto Minha Casa Minha Vida que é eles que destinam esse dinheiro é um dinheiro inclusive do fundo de garantia que é do trabalhador para fazer essas unidades para que nós possamos deslumbrar pelo menos sair da inércia da política para a prática da família nós precisamos valorizar a vida é isso que tem muito político que não valoriza ele acha que fazer política é ganhar uma eleição não é isso você não é você está na sua missão você está ali para servir não para ser servido e nós vemos que esse espaço estou feliz já quando você diz 580 unidades já localizaram e você vai falando maresias é o local onde o pessoal é mais abastado ótimo ótimo porque não né é porque tem muita gente que mora lá no campo grande e trabalha em Mano Geraldo ele fica duas horas para ir dentro do ônibus para ir e duas horas para voltar para casa ou seja ele perde quatro horas de sono por dia para poder ir trabalhar por que não morar perto do trabalho sim por que não eu moro numa região vocês sabem eu moro em Jair de Garcia onde nós temos casa de todo jeito nós temos casas populares a minha casa inclusive foi comprei numa cooperativa onde todas as pessoas convivem muito bem acabar com esse negócio de aqui é um espaço para rico ali é um espaço para pobre não todos os espaços são para o ser humano é isso que nós precisamos que Campinas inclusive está fazendo está fazendo isso sirva de exemplo para o mundo porque nós precisamos respeitar as famílias Criador essa equação aí sim com certeza da mesma forma eu também acredito que nós temos uma equação que não fecha a gente tem esse problema da habitação já há muitos anos são muitos anos que essa questão vem sendo trazida e eu não encontrei ainda Schneider nenhum governante que tenha dado uma solução mínima e tenha mostrado algo que dá para a gente replicar dá para a gente fazer igual dá para a gente poder trabalhar nesse momento a gente tem que tirar até um pouco da nossa vaidade como político de querer ver a sua ideia sendo realizada numa próxima eleição ou não para realmente resolver essas questões que são mais sérias aqui na cidade de Campinas por exemplo nós somos uma cidade muito grande para quem não é de Campinas saiba que a cidade aqui ela é muito grande tem vários vazios tem vários espaços mas a gente tem também várias dificuldades para poder trazer políticas públicas para essas áreas para esses lugares eu acredito que aqui a Casa de Lei aqui a a nossa Câmara Municipal tem competência tem condições o vereador Schneider é presidente de uma comissão importante que pode tratar desse assunto pode ajudar pode colaborar também coloco aqui o nosso prefeito do município de Campinas que também pode ajudar e colaborar juntamente com a sociedade a gente achar algumas alternativas ou algumas soluções para essa questão que é tão problemática e tão difícil se a gente for pensar agora Mirna da Campinas em 2060 o que nós vamos esperar a gente vai sentar e vamos aguardar que novas tragédias aconteçam a gente pode fazer pode realizar pode utilizar o conhecimento que nós temos na nossa região a academia que está muito próxima de todos nós a força de trabalho intelectual que nós temos acho que tudo isso é possível e a gente tem que nesse momento tirar como eu disse a vaidade não somente dos políticos mas de alguns setores da sociedade sentar e chegar numa solução e com certeza essa questão dos efeitos climáticos e as possibilidades de chuva a gente falou agora há pouco da questão da sirene que existia um projeto justamente por exemplo lá no bairro Beira Rio em Sousas para que tivesse essa sirene e tal o que a gente conseguiu recentemente até como o especialista falou e deu como exemplo a Norte Sul o Córrego Serafim Alenoroso em Bumaia a gente tem algumas sinalizações que foram recentemente colocadas que são locais com risco de alagamento sob fortes chuvas por outro lado a gente tem ainda esse serviço eu inclusive sou uma pessoa que me inscrevi lá para receber o SMS da Defesa Civil que é um 99 em que a gente recebe o alerta mas foi como a gente teve a fala aí do governador o que que acontece então tenente a gente recebe um um alerta mas eu acho será que a gente não recebeu a educação correta para entender esses alertas quando a gente recebe por exemplo uma alerta desse da Defesa Civil para olha está aqui na minha região vai ter possível alagamento então eu não vou em tal área ou pode ter se eu morasse no litoral uma chuva forte eu vou sair da minha casa que por mais que a gente tenha 2 milhões e 600 mil alertas e a gente ainda assim não consegue evitar muitas tragédias como essa como que é essa questão da educação sim acho que antes de fazer esses métodos de alerta tem que ter uma educação em massa da população para ela compreender a importância deles e como atuar como você mesma disse tem a questão aqui dos locais em Campinas que no caso do município de Campinas que já são emblemáticos a gente sabe quando tem uma chuva forte acaba alagando o caso da Princesa do Oeste aí é Norte Sul e a população tem que conhecer recentemente foram instaladas essas placas pela prefeitura pela prefeitura ou a Indec não sei o certo é um meio de orientar a população além dos munícipes que residem aqui normalmente quem trafega nessas regiões já sabe então é importante essa propaganda massiva dos riscos muitas vezes a pessoa está com pressa quer arriscar quer atravessar com a água e aí é um local que a água sobe rápido quando o enchente é forte então tem que ter esse trabalho de conscientização da população para ela entender a importância desse alerta quando ele é emitido sim agora eu vou até aqui pegar um último alerta que eu recebi ontem por exemplo às 15h43 olha chuva intensa se espalhando entre Campinas e Bragança Paulista tem raios atinge cidades vizinhas busque abrigo evite áreas abertas a gente está falando inclusive de um sistema que olha pode ter raios mas de repente não é perto da minha casa como que a gente consegue interpretar e pensar saio de carro não saio o que que eu faço como que a gente até vou agora a partir da experiência do senhor também como policial o que que o senhor diria para quem está em casa o senhor também tenente quando a gente recebe esse tipo de alerta quando a gente vê que está chovendo e olha por exemplo aquela área lá possível alagamento eu acho que eu vou arriscar quais são as dicas nesse momento Major é legal você tocar esse assunto do alerta e pego também a mesma ideia que o Borges passou a educação é fundamental então vamos pegar um pouco de um exemplo de um povo que tem uma cultura milenar e nos ensina a cada dia que é o povo japonês o povo japonês coreano o Japão tem lá os seus tsunamis tem os seus terremotos tem as situações graves que acontecem tivemos até uma usina nuclear algo assim trágico mas eles tem uma cultura de educação e treinamento muito grande o brasileiro não tem aprende na escola aprende na escola exatamente Mirna é bom você lembrar disso desde pequenininho aprende a se comportar em situações de risco como essa que são colocadas o brasileiro não tem isso ainda e eu falo ainda porque eu entendo que a partir desse momento que a gente está tendo essas situações que estão acontecendo e pelo depoimento até do que foi dito pela Ana que é do Sepagre que deve ter um agravamento para o nosso futuro a gente deve começar a ter políticas nesse sentido e a educação é fundamental então quando a gente recebe eu acho que todo mundo deveria ser orientado a receber esses alertas e saber qual o comportamento que ele deve tomar o que ele deve fazer como eu me comporto o que eu faço eu entendo que esse alerta é realmente algo que já está acontecendo vai acontecer se isso acontecer eu vou para onde eu faço tudo isso tem que ser pensado e tem que passar principalmente pelas autoridades a confiança do sistema eu acho que o sistema tem que passar essa confiança quando algo acontecer a pessoa vai falar eu sei que alguma providência está sendo tomada e eu tenho que fazer a minha parte então as autoridades falam a parte dela a imprensa também tem um papel fundamental de fazer a parte dela também de informar e o cidadão comum também tem que entender e tem que colaborar nesse contexto como o Major falou a população tem que passar por um processo educativo muitas vezes ela recebe esse SMS então como você falou ela tem que parar e colocar na balança compensa passar por esse risco posso adiar esse meu compromisso um pouco às vezes a questão de adiar 10, 15 minutos passa chuva baixa água não há o risco por exemplo a questão de raios aqui no centro de Campinas você imagina que não vai cair um raio no solo porque tem diversos edifícios se cair vai cair um para-raio semana passada nós tivemos uma chuva no horário do almoço muito rápida repentina que caiu um raio em uma árvore ali na frente do passo municipal é um local que ninguém imaginaria com vários edifícios ali que iria cair numa árvore então isso daí evidencia o risco que tem para a população sim então olha só para finalizar para você que está assistindo e ainda não se inscreveu é super intuitivo você vai mandar um SMS para o número 40199 que é o número nacional da defesa civil e aí eles já vão o CEP você digita o CEP da sua casa ou do seu trabalho ou para onde por exemplo você trabalha em Campinas mora em Paulínia ou outro lugar você pode registrar mais de um CEP e aí você vai receber sempre um alerta caso haja qualquer previsão de tempestade ou qualquer situação em relação àquele CEP que você registrou da defesa civil é através do 40199 vereadores eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade tenente muito obrigada parabéns pelo trabalho e a gente também sempre está aberto aqui para receber aqui as instruções e qualquer notícia que o Corpo de Bombeiros com certeza tem importante trabalho muito obrigado eu lhe agradeço e agradeço em público ao trabalho do Corpo de Bombeiros para nós é um exemplo daquilo que deu certo no nosso país o Corpo de Bombeiros para nós é exemplo daquilo que dá certo eles não não olham barreiras eles não olham o CEP da pessoa eles estão em Campinas mas vão a São Sebastião vão a São Paulo vão a Turquia vão a Síria por quê? porque eles receberam uma missão e missão quando Deus dá para nós não está escrito onde você tem que cumprir a missão se tem que cumprir a missão vai e cumpre com alegria é o que eles fazem eu quero aqui agradecer de coração mesmo em nome da população de Campinas pelo excelente trabalho que vocês fazem é isso que nós esperamos de vocês muito obrigado Mirna também agradeço agradeço a TV Câmara sempre trazendo assuntos aqui relevantes para a nossa cidade para a gente discutir que a gente possa melhorar todas essas circunstâncias toda essa situação que a gente não passe por mais uma vez ter que discutir e falar devíamos ter feito lá atrás e não fizemos que a gente possa ter maturidade de cada um de nós para realmente tomar a frente tomar as decisões corretas e que Deus abençoe a todos para que a gente possa ter a misericórdia dele para não sofrer com todos esses esses desastres Obrigado Tenente Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo espaço para divulgar um pouquinho do trabalho do Corpo de Bombeiros e ajudar um pouquinho nessa parte da educação da conscientização da população quanto a esses tipos de riscos Tá certo então E a gente fica por aqui até um próximo Questão de Ordem e continue na programação da TV Câmara Campinas Até mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto